Vamos agora falar de crochê. Ah, bonito, né? Tá tão na moda, eu fico tão feliz. Tá todo mundo aderindo ao crochê, valorizando finalmente esse trabalho tão rico. Mas não só pra roupa, pros acessórios, pras bolsas, mas também pras bijus, gente. Seja bem-vinda. Maravilhosa. Me encantem. Maura querida, a alma do crochê, gente. Gente, olha, eu vou te falar, viu? É muito jóia o trabalho que ela faz. E é o que eu falei, você faz de tudo. De tudo. Então você que tá aí assistindo, pode fazer a encomenda do que você quiser com a Maura. Então é direto da crocheteira pra sua casa, sem intermediário. Sim. Tá? Tô falando isso porque às vezes você vai numa loja, supervaloriza um vestido, tá lá uma fortuna, e você pode comprar direto de quem faz, né? Não tô querendo melar o comércio de ninguém, mas tá aqui uma crocheteira que faz um trabalho maravilhoso. Bora trabalhar? Obrigada, vamos lá. Essa você que fez? Essa eu que fiz. Olha que linda. Muito bonita. Obrigada. Vamos que vamos. Vamos lá. É super simples, super rápido. E eu vou ensinar a fazer a florzinha, que aí você, com o cordão, transforma num colar. Isso. E com o ganchinho, que a gente põe o ganchinho, ela vira o brinquinho, tá bom? Então vamos lá. O legal é fazer duas cores pra ela ter um pouco mais de destaque. Tá, mas depois você pode fazer, olha, assim, também lisa. Sim, a pessoa faz do jeito que ela quiser. Eu tô usando fio de algodão, você pode usar fio de polipropileno, qualquer um, tá? Olha, o nosso diretor de corte de vídeo, de DTV, ele tá ali, tá na foto, cadê? Mostra a foto dele, ele está usando a luvinha. E ele amou o presente, ele usa e tá agradecendo. Que legal. Muito joia. Ah, foi feito com carinho, Zéio. Um beijo pra você, Zéio. Obrigada. Vamos lá? Vamos. A gente faz o anel mágico. Puxa aqui e prende. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, a gente passa a agulha por dentro dele, puxa e faz o ponto que tá fora aqui, né? Deixa eu puxar mais. Aí. São 12 pontos baixos aqui, tá? Uhum. Depois que a gente faz os 12 pontos baixos, ele vai ficar assim. A gente pega e puxa o fiozinho pra fechar esse anel mágico. Fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Aí, você já pode ir arrematando o fio também. Sobe quatro correntinhas, que corresponde a um ponto alto e uma correntinha de espaço. E faz um ponto alto em cima de cada pontinho baixo que a gente tem nesse círculo mágico. Separados por uma correntinha. Uhum. Tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Doze pontos separados por uma correntinha. Faz a última correntinha e fecha com ponto baixíssimo naquela terceira correntinha dos três primeiros que você fez aqui. Aqui, você já pode, se você for mudar de cor, arrematar. Uhum. Tá? Então, fica aí você vai, esconde todos os fiozinhos direitinho, tá bom? Depois que você tem o círculo, você pega outra cor. Como fica? Isso. Você pega outra cor, em qualquer desses espaços aqui, você insere a agulha. E aqui, nós vamos fazer o ponto puf. No primeiro, a gente sobe três correntinhas e a gente vai fazer ponto alto, mas não vai fechar de tudo, ó. Tira duas, laça novamente pra fazer outro, tira duas, laça novamente pra fazer outro. Então, ou seja, a gente tem quatro pontos altos aqui dentro. No final, puxa tudo e faz três correntinhas. Então, é isso aqui, ó. A gente vai fazer só mais um pra vocês entenderem. Puxou, tira uma laçada apenas, puxa, tira uma, puxa, tira. Você faz isso quatro vezes. Quando você fizer quatro vezes, você vai ter cinco fiozinhos na agulha. Puxa, fecha tudo e faz três correntinhas. Tá bom? Uhum. Vai ficar dessa maneira. Tá. Tá? Aqui, a gente fecha, depois das três correntinhas e arremata aqui. Arremata, fecha, corta tudo bonitinho, tá bom? Tá. Vamos parar aqui. Você que gosta de anotar, Maura, conta pra gente, então, rapidinho, assim, essa receitinha. Só pra quem gosta de deixar tudo escritinho, tá? Enquanto você conta, eu vou indo pra lá, mas fica na Maura aqui que ela vai ficar. Você vai fazer doze pontos... Lá nela, lá nela, lá nela, lá nela. Fala, Maura. Você vai fazer doze pontos baixos dentro de um anel mágico, mas depois você fecha com um ponto baixíssimo, sobe e faz doze pontos altos separados por uma correntinha em cada ponto de base. E com a linha amarela, você faz um ponto puff em cada espaço. Vamos lá, Maura. Ai, ai, ai. Tá pegando aí um jeitinho de fazer esse brinco, então vamos pra parte vermelha agora. Vamos lá, que é a última parte. Em qualquer espaço, a gente vai prender com um ponto baixo. A sequência aqui é assim. Um ponto baixo, meio ponto alto, que é... Você laçou, tira tudo de uma vez. Um ponto alto. E aí, a gente volta fazendo essa sequência ao contrário. Então, vamos lá. Mais um ponto alto. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Sem correntinha, sem nada, você já vem pra próxima aqui e repete essa sequência. Olha, você vê a facilidade que ela faz, né? Você pode... Você que já faz crochê, aprender com ela e fazer, mas você pode encomendar as suas coisas com ela. Pode. E quando a gente ensina essa peça, na verdade, a gente não tá ensinando só uma biju, um brinco, um pingente do colar. A gente te ensinou a fazer uma flor. Você pode fazer várias. Faz uma roupa de flor. Faz flores pra colocar na cabeça. Apliques de jaqueta que fica lindo. Almofada de flor. Na bolsa. Você pode pôr na bolsa. E aí já fica um charme, tá? E é uma peça que dá pra você vender, inclusive, como broche, tá certo? Sim, é verdade. Agora, depois que a gente termina a flor, você foi até o arremate dela? Não. Vamos lá. Essa parte é importante. A gente arremata. Terminou toda a sequência. A gente vem no primeiro pontinho aqui que a gente fez e ponto baixíssimo. Esconde o fio aqui atrás, corta e tá pronto. E aí, como eu te falei, pra fazer o brinquinho, você põe um ganchinho com a ajuda de um alicate, né? Coloca o ganchinho. Pra fazer o cordão, você faz uma corrente do tamanho que você quiser, saindo de um aqui, pula dois, fecha aqui, tá? Que nem aquele que tá lá. Jóia. E aí você pode enfeitar, põe o tassel, põe pedrinha, põe... Você pode pôr pedrinha colada aqui no meio também. E aí tem que usar a criatividade, né? Isso, aí vai dar essa criatividade. Sabe que a gente fala do ganchinho, mas você pode colocar até aquele outro que é o... O de encaixar, né? O tipo o preguinho de encaixar, que também vai fazer um estilo bem diferente do que a gente, de repente, tá acostumado, né? Então, use e abusa da sua criatividade, mas se quiser fazer uma peça maravilhosa, conta com essa artistona aqui. Maura Destro de Almeida, ela tá no Alma, produtos artesanais, tanto no Insta quanto no Face e no canal do YouTube Crochê com Maura. Telefone, WhatsApp, salva aí pra você fazer a sua encomenda. 11 9 40 15 62 45. 11 9 40 15 62 45. Tudo de bom? Muito obrigada, Claudinha. Deus te abençoe da cabeça aos pés. E até a próxima, tá bom?